Tô ficando sufocado, não aguento essa mulher Quando saio pro boteco ela pega no meu pé Se eu peço uma gelada, a danada também quer Puta que pariu, puta que pariu Pegar no pé assim, só na puta que pariu Puta que pariu, puta que pariu Pegar no pé assim, só na puta que pariu Tô ficando sufocado, não aguento essa mulher Quando saio pro boteco ela pega no meu pé Se eu peço uma gelada, a danada também quer Puta que pariu, puta que pariu Pegar no pé assim, só na puta que pariu Puta que pariu, puta que pariu Pegar no pé assim, só na puta que pariu Já não concordo com tudo que ela quer É que minha paciência tá ficando por um fio Por isso eu vou gritar, por isso eu vou gritar Vá pra puta que pariu Puta que pariu, puta que pariu Pegar no pé assim, só na puta que pariu Puta que pariu, puta que pariu Pegar no pé assim, só na puta que pariu Já estou de saco cheio com tudo que ela faz Quando eu digo isso é uma conta, ela sempre pede mais Me levanto e vou embora, a safada vem atrás Puta que pariu, puta que pariu Pegar no pé assim e só na puta que pariu Puta que pariu, puta que pariu Pegar no pé assim e só na puta que pariu Já não concordo com tudo que ela faz É que minha paciência tá ficando por um fio Por isso eu vou gritar, por isso eu vou gritar Vá pra puta que pariu Puta que pariu, puta que pariu Pegar no pé assim e só na puta que pariu Puta que pariu, puta que pariu Pegar o pé assim e só na puta que pariu Puta que pariu, puta que pariu Pegar o pé assim e só na puta que pariu